A mão da súbita, a mão da verdade, e não é de Deus, todos eles vão cair, pelo poder da palavra do Senhor, pois eu falo meu Deus, aleluia, da que não precisou de espada, da que não precisou de lança, da que não precisou de escudo, da que não precisava, da que não precisava de ele. A mão da súbita, a mão da súbita, e não é de Deus, Deus, aleluia, da que não precisava de mim, por que não precisava de mim, por que não precisava de Deus, Amém. 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 Amém.